Ministério Público de Mato Grosso destina recursos a obras sociais e recebe prêmio. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso recebeu o prêmio Cativar 2022, em reconhecimento ao apoio prestado às obras sociais da Associação Obras Sociais Seara de Luz. A premiação ocorreu no sábado, dia 26, junto à entrega das obras no bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá. A instituição foi representada pelo Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turim, e pelos promotores de justiça, Arnaldo Justino da Silva e Mauro Zaque de Jesus. O Ministério Público de Mato Grosso viabilizou a construção de três obras com investimentos de 3,3 milhões de reais. Foram edificadas a creche Nina Zaque, do Espaço de Lazer Vila Feliz João Batista Turim e, da primeira ala, doutora Maria Ângela Gadelha Veras de Souza, de uma vila residencial destinada a idosos. Os recursos vieram de termos de ajustamento de conduta e acordos de colaboração firmados pelo Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Propriedade Administrativa. Abre aspas. É uma felicidade podermos acompanhar a concretização de um projeto e ver que aqui as coisas realmente aconteceram. Fomos procurados pela equipe da Associação Obras Sociais Seara de Luz, que tinha a intenção de construir uma creche, um centro de convivência e casas residenciais para idosos carentes do bairro. E bem na época, o Ministério Público tinha um acordo em andamento. Conseguimos então fazer a destinação e transformar aquilo que seria o pagamento em dinheiro em construção. Então aquele trabalho lá, do papel, do direito, da justiça, se tornou um fato social relevante. Fecha aspas. Explicou Roberto Aparecido Turim. O promotor de justiça, Arnaldo Justino, também recordou o início da parceria entre o Ministério Público de Mato Grosso e a Associação, e destacou a satisfação que é ver o projeto sair do papel e se tornar realidade. Abre aspas. O surgimento de vários institutos jurídicos menos demandistas e mais resolutivos possibilitou ao Ministério Público abrir mão de uma ação penal e fazer um acordo de modo a angariar fundos para reverter em favor da sociedade. Com os termos de ajustamento de conduta, nós do Patrimônio Público propomos que a pessoa repare o dano, sendo punida de forma proporcional e conseguimos canalizar recursos para a comunidade. Fecha aspas. Enfatizou. Abre aspas. A grande mensagem dessa obra pronta é que o Ministério Público pode e deve colaborar com a sociedade de várias maneiras, tanto no combate ao crime organizado, na fiscalização das obras e também com trabalhos sociais, trazendo o dinheiro recuperado do desvio, da corrupção, para ser empregado diretamente em favor da população que mais precisa. Fecha aspas. Acrescentou o promotor de justiça Mauro Zaki, parabenizando a equipe da Seara de Luz por transformar o que era sonho em realidade. Para a presidente da Associação Obras Sociais Seara de Luz, Elione Fátima de Almeida Santos, a parceria com o Ministério Público de Mato Grosso é fundamental para o desenvolvimento do projeto. Abre aspas. Estamos hoje inaugurando obras importantes para o bem-estar da comunidade, graças a parcerias maravilhosas que permitem oferecer aos moradores da região assistência no campo material, palestras e lazer. Se não existisse a parceria com o Ministério Público, não teríamos condições de atender as 200 famílias hoje matriculadas. Fecha aspas. Agradeceu. Segundo a voluntária, ainda existe uma lista de espera de 180 pessoas. A dona Marli Maria de Alencastro, de 67 anos, mãe de uma menina especial, é uma das pessoas beneficiadas pelo projeto desde a sua implantação. Ela frequenta o local semanalmente, todo sábado. Abre aspas. Aqui me recebem muito bem. Fico feliz por vir aqui. Participar das festinhas e eventos. Faz diferença na minha vida. Só gratidão, amizade e alegria. Fecha aspas. Revelou. Obras. A creche Ninazaki está em funcionamento há dois meses. Ela tem capacidade para 60 crianças em situação de vulnerabilidade econômica e social na faixa etária de 1 a 3 anos de idade e atualmente atende 27. O espaço de lazer vida feliz João Batista Turim conta com piscina coberta, salas para fisioterapia, auditório e cozinha. Já a primeira ala, a doutora Maria Ângela Gadelha Veras de Souza, do projeto Vila Feliz, contempla seis moradias com capacidade para abrigar 12 idosos. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.